Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. A onda de crimes tem aumentado no município de Itacarambi. Neste último fim de semana, a polícia militar registrou várias ocorrências. A aspirante Maria Tereza, que atua na assessoria de comunicação do 30º Batalhão de Januária, falou a nossa reportagem que a maioria dos casos registrados, a PM conseguiu prender os suspeitos. A polícia militar tem acompanhado essas ocorrências em Itacarambi e tem apresentado respostas imediatas à maioria destes crimes. Este final de semana, por exemplo, nós tivemos infelizmente um homicídio consumado em que um indivíduo, aparentemente sob efeito de substâncias entalpecentes, matou um outro cidadão que passava pela rua. A polícia militar deu uma resposta imediata, efetuou a prisão desse autor e ele encontra-se hoje à disposição da justiça. Nós também tivemos, infelizmente, uma tentativa de homicídio também na região de Itacarambi em que a polícia militar também efetuou a prisão deste autor. Também tivemos um roubo de uma motocicleta e a polícia militar, sempre em procura também de apresentar essa resposta imediata, realizou perseguição a esse autor e conseguiu efetuar a apreensão de uma arma de fogo e recuperar duas motocicletas que haviam sido roubadas. Então, a gente percebe que a polícia militar tem feito seu papel, tem buscado localizar todos os autores de crime, recuperar os materiais que foram furtados, roubados, apreender os objetos de crime e dar uma resposta eficaz para a sociedade. Sobre um assalto à mão armada a uma drogaria no centro da cidade, situação que a PM não conseguiu prender os autores, a polícia também falou. Neste caso, a polícia militar já fez o registro da ocorrência, está apurando para quem seja esse possível autor, realizou o rastreamento e já está sendo feita a apuração. Paralelo a isso, já foi encaminhado o réde para a polícia civil, que também realiza a investigação para tentar chegar a esse autor deste crime. Procuramos saber o motivo do crescimento da criminalidade naquela cidade. A região de Itaquerambi é uma região que favorece essa criminalidade em razão das rotas de fuga, que dão acesso tanto ao projeto Jaíba, como pela balsa, os indivíduos conseguem prender fuga pela balsa Rio São Francisco. Então, isso facilita um pouco, está efetuando a prisão destes autores. Porém, a polícia militar tem empregado a patrulha rural, que é a viatura que faz a cobertura de todas essas localidades e tem tentado apresentar a melhor resposta possível a estes crimes. A aspirante confirmou reforço de militares e viaturas para Itaquerambi já na próxima semana. Nos próximos dias, nós estaremos recebendo um reforço de policiamento, em virtude da formação recente dos soldados na cidade de Montes Claros e também de viaturas. Com esse reforço, a gente vai remanejar o nosso efetivo para atender essas demandas, como a dita Carambi, que apresenta esse aumento dessa criminalidade. Então, vamos lá.